Semana passada Dia da compra do mês É pelo menos uma hora Na fila do supermercado A gente quase não janta fora E hoje resolveu sair Mas tá tudo lotado Quer saber da nada A gente volta pra casa Um filme repetido Em pleno feriado E o que tem pra janta Almoço esquentado Você tem o dom Faz até programa de índio Fica bom Semana passada A gente marcou praia E choveu Se lembra E toda vez que a gente vai Pegar o cinema Só tem filme legendado Bem no dia da compra do mês É pelo menos uma hora Na fila do supermercado A gente quase não janta fora E hoje resolveu sair Mas tá tudo lotado Quer saber da nada A gente volta pra casa Um filme repetido Em pleno feriado E o que tem pra janta Almoço esquentado Você tem o dom Faz até programa de índio Fica bom Um filme repetido Em pleno feriado E o que tem pra janta Almoço esquentado Você tem o dom Faz até programa de índio Fica bom Você tem o dom Faz até programa de índio Fica bom